Então terei que engolir os preços de Amos. Sirva-se. Pode levar. De graça? Esta noite seus soldados podem ficar perto do rio. Vou arrumar uma cama para você. Desde quando você recebe tão bem os romanos? Estas são as minhas últimas ordens como dona da casa. Mas eu vou sair de Magdá. Amo-se de você, Ultimi. Impossível? Por quê? Bem-vindo, Sirva. Amos. Está aqui negócios? Sim. O período de sempre. Vamos ficar. Montar acampamento. Vamos, rápido. Levem os cavalos para o rio. Estão cansados. Estão cansados. Vamos, depressa. Vamos pegar o rio para a pogueira. Escureça. Amém. Marcelo, o que está fazendo? Me ajude aqui, por favor. Maria, em que você está pensando? Ele serve. Ele me olhou uma ou duas vezes. Deus me perdoe.